Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante Que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um unboxing e espero que vocês gostem do vídeo Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu gosto muito de trazer aqui como vocês muito bem já sabem que é um vídeo abrindo as caixas que eu recebi e comprei durante a Prime Day mas pra mim essa Prime Day foi uma decepção na verdade não porque a Prime Day foi ruim, a Prime Day foi muito boa teve várias promoções de livros importados e também de HQs e mangás que foram muito, muito boas eu aproveitei muitas dessas promoções de mangás e HQs não, na verdade foi só mangá só que pra minha maior decepção, por algum motivo que eu não sei a Amazon simplesmente decidiu não entregar minhas encomendas teve três mangás que eu comprei num preço muito barato que eles colocaram que não vai ser possível fazer essa entrega porque eu não sei mas a Amazon já fez muito isso comigo de não estar me entregando minhas encomendas principalmente as que eu compro durante a Prime Day a outra Prime Day também eu comprei vários livros num preço muito barato e eles vão entregar e nessa Prime Day, novamente, a mesma coisa os mangás que eu comprei que não vai ser entregue no caso foram Boa Noite Pum Pum Vol. 2 e Boa Noite Pum Pum Vol. 3 e também um livro que eu queria muito, muito mesmo ler agora nesse mês de outubro A Sala de Aula Que Derreteu acho que é alguma coisa assim que é algum mangá do Jujito acho que é esse o nome, não lembro direito mas esse eu tava doido pra pegar e ler porque além da edição ser belíssima a edição é muito bonita mesmo eu consegui comprar ele por R$20 mas a Amazon não vai me entregar porque ela simplesmente não consegue entregar pra mim e é só isso que ela não fala que ela não vai conseguir entregar fiquei muito decepcionado com isso bem triste mesmo então eu vou fazer um unboxing aqui de seis livros e tem mais um sétimo livro que eu abri antes porque eu tava muito ansioso pra pegar ele mas eu vou mostrar ele aqui pra vocês no detalhe agora aqueles anúncios de sempre se inscreva no canal, curta o vídeo isso me ajuda demais a crescer aqui na plataforma considera também me seguir nas minhas outras redes sociais e se vocês quiserem me ajudar me ajudar muito, 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 muito mesmo sem estar gastando nada qualquer compra, qualquer compra mesmo que vocês forem fazer na Amazon seja pra comprar um livro seja pra comprar um e-book seja pra comprar uma almofada seja pra comprar uma lâmpada qualquer coisa, qualquer coisa mesmo e vocês estiverem usando o meu link que tá nas descrições do vídeo aí embaixo isso me ajuda demais nossa, isso me ajuda imensamente então, por favor, usa meu link sem lembrar muito então vamos logo pra esse vídeo de unboxing eu já tô bem triste porque eu queria muito esses mangás que ódio nossa, isso também acontece com vocês? Amazon simplesmente falar que não vai conseguir entregar o pedido que vocês fizeram? ou é só comigo? porque se for o pessoal eu vou ficar muito triste porque eu compro muito na Amazon o primeiro livro que eu vou mostrar aqui pra vocês é um livro que eu já fiz o unboxing dele antecipadamente porque eu tava muito ansioso pra ver ele que é o livro Palavras de Radiância do Brandon Sanderson esse cara maço pequenininho de mil trezentas e quarenta páginas um livro assim bem levezinho pra você exercitar seu pulso conforme você estiver lendo ele eu comprei na pré-venda na própria loja da Trama e uma coisa que eu fiquei sabendo essa semana que eu fiquei muito, muito feliz mesmo foi que quem comprasse esse livro na pré-venda eu acho que exclusivamente na loja da Trama ia conseguir resgatar o e-book desse livro de graça pro seu Kindle e eu consegui resgatar então eu não vou precisar ler esse livro esse cara maço aqui segurando ele exercitando meu pulso ainda bem eu vou conseguir ler ele no Kindle e eu fiquei muito feliz porque eu não sabia que eu ia ganhar o e-book dele acabei ganhando e esse sentimento de eu ganhar esse e-book e não precisar ler ele no físico foi uma das melhores coisas que aconteceu essa semana pra mim vou mostrar um pouco como que tá esse livro por dentro porque ele tá muito bonito aqui tá a parte de dentro dele tem essa Shalan aqui essa imagem da Shalan que é uma das personagens aqui a parte de trás tem esse cara aqui que eu não sei eu acho que não é o Caladinho eu acho que o Caladinho é esse cara aqui então eu não sei quem que é esse daqui ainda aqui na parte de trás tem um mapa de Rochar diferente e por dentro a diagramação segue igual a do Caminho dos Seis mesma coisa não vou abrir muito porque eu não quero quebrar a lombada do meu livro e uma coisa que tem aqui que eu não sei se vocês sabem mas durante a leitura desse livro vocês vão se deparar com várias imagens que o autor coloca e são imagens que vai explicar pra vocês algumas coisas que ele fala ele descreve no livro mas quando você vê a imagem você consegue imaginar muito melhor porque descrito no livro você fica assim meio se perguntando como realmente é daí você vê a imagem bum descobriu como que é eu amei o Caminho dos Seis foi o melhor livro que eu li ano passado e agora não em outubro nossa eu me segurei muito pra não ler esse livro em outubro mas em novembro esse aí vai ser o primeiro livro que eu vou pegar pra ler eu só não li ele em outubro porque eu tô fazendo aquele vídeo de vlog lendo só livros de terror agora no mês de outubro que é o mês do Halloween tem meio que essa temática essa ambientação toda de horror que acontece durante esse mês que eu amo muito então eu resolvi só ler livros dessa temática pra esse mês e assim eu quase joguei pro céu essa minha meta porque esse livro aqui eu fiquei muito instigado pra pegar logo ele pra ler eu acho que ele vai ser o livro favorito meu desse ano tenho 90% de certeza vamos começar agora vou abrir a primeira caixinha eu não sei como tá a imagem desse vídeo porque eu troquei de celular então eu troquei de câmera eu espero que esteja tão bom quanto a câmera do outro eu sei que esse celular é melhor que o outro no caso eu tinha um Note 20 Ultra e agora eu comprei um Galaxy Z Flip 5 que eu comprei no Prime Day com um desconto de 2 mil reais que valeu muito a pena e eu vou usar ele bastante pra gravar vídeo porque eu consigo agora me ver aqui usando a câmera de trás isso é muito bom pelo menos essa é a desculpa que eu tô dando pra ter feito essa compra porque eu realmente não precisava de um celular novo mas eu precisava de uma desculpa então eu tô dando essa desculpa e agora deixa eu abrir essa caixa mostrar aqui pra vocês o primeiro livro que vi aqui então tá de conta de cabeça foi Misty Bourne The Lost Metal que é o último livro no caso é o quarto livro da segunda era de Misty Bourne e esse livro aqui não tem no Brasil e como eu disse teve várias promoções de livros importados então eu aproveitei pra comprar esse daqui se eu não me engano eu paguei 30 reais nele pra um livro importado valeu super a pena teve várias promoções muito, muito boas mesmo de livros importados mas eu não tava com muita paciência pra ler livro em inglês então eu falei vou comprar só esse daqui que é o que eu realmente quero muito ler e vamos ver como que eu vou receber e recebi ele felizmente foi um dos livros que eu recebi da Prime Day não foi um livro que a Amazon não quis me entregar e eu acho essa edição muito linda que é a edição capa branca se eu não me engano ela é a edição britânica eu acho que é a britânica essa edição porque a americana é diferente é uma capa com umas imagens mais realistas se eu não me engano a capa está falando muita besteira mas eu acho que é isso e eu comprei eu comprei capa mole era o que tava na promoção ele é bem simples mesmo não tem nem orelha deixa eu ver se dá pra mostrar aqui ele não tem nem orelha é bem tranquilão mesmo igual todas as edições americanas basicamente é tudo assim a diagramação é bem tranquilinha vou mostrar aqui pra vocês a diagramação é de boa ele tem 500 páginas é tão gostoso ficar fazendo assim ele também tem algumas imagens dentro que é as lunas nem sei se errou no nome mas da alomancia ferroquimia eu nem lembro os termos porque faz tanto tempo que eu li Micheborn eu quero muito ler esse livro aqui pra terminar Micheborn porque falta só ele pra eu terminar a segunda era e agora eu tenho e eu acho muito bonito essa capa ele vai ficar muito bonito na estante eu vi uma pessoa que fez a jacket desse livro aqui que eu fiquei muito tentado em pedir o pdf dessa jacket pra eu poder imprimir aqui em casa e colocar nesse livro a jacket que essa pessoa fez foi continuando os livros brasileiros ali da segunda era não sei tá aqui embaixo tá aqui esse box aqui é seguindo esse padrão e ficou muito bem feito eu fiquei com muita vontade de pedir pra eu colocar no meu talvez uma peça que vai ficar muito mais bonito na estante mas então o primeiro livro aqui desse unboxing foi The Lost Metal do Brandon Sanderson e ele tem até uns detalhes prateados ó bem bonitinho tomara que eu não saia vamos agora pra outra caixinha tentar fazer um smr aqui que não vai funcionar mas vou tentar o próximo livro na verdade é um mangá que é esse aqui que é A Música de Mary A Música de Mary Mary? eu acho que é Mary acho que é esse o nome não lembro ah é tá escrito aqui em cima A Música de Mary esse mangá aqui na verdade eu não conhecia ele daí uma pessoa nos comentários não vou lembrar quem desculpa mas me recomendou muito ele falou que ia gostar bastante e eu li a sinopse eu gostei bastante da sinopse e eu achei linda demais a edição e eu vi que ele tava em promoção durante o Prime Day comprei isso aí é pra vocês verem que eu levo muito a sério todas as recomendações que vocês fazem eu tô apostando muito nessa recomendação porque eu achei muito linda esse mangá e a história dele deixa eu abrir aqui pra vocês eu nem falei a história de Misty Born porque é o quarto livro da segunda era então não faz muito sentido eu falar o resumo dele mas esse mangá ele tá muito bonito e uma coisa que eu vi dele é que além de ele tá assim ele tem essa arte que é belíssima que é tudo dourado aqui atrás também tem essas partes em dourado é muito bonito esse mangá é lindo demais além de tudo ele ainda vem com uma jacket olha só e a parte de dentro dele também é muito bonita nossa olha essa jacket aqui é muito muito bem feita olha isso dourado mas é bem fedido nossa esse mangá aqui vai contar a história de uma deusa que ela habita esse mundo e ela literalmente habita porque ela é como se fosse um balão gigante que fica passando no céu e todo mundo consegue ver eu acho que é basicamente essa mulher aqui e ela faz várias escolhas não são escolhas muito boas às vezes são escolhas boas às vezes não e os protagonistas desse mangá eles querem basicamente descobrir o que é essa deusa porque que ela existe eu acho que é essa a história eu não lembro muito bem faz um tempinho que eu li essa indicação mas valeu muito a pena a compra só pela edição que tá belíssima mesmo nossa tá muito bonita isso aqui na estante nossa vai ficar muito linda não sei se ele acho que não tá dando pra ver direito ah sim assim dá pra ver melhor aqui ó é tudo dourado ai amei me apaixonei demais por essa edição e eu espero também que a história seja muito boa o mangá tem 500 páginas essa daqui é os traços da autora e vamos ver minha expectativa pra ele tá muito alta provavelmente eu já vou ler mês que vem eu ia ler Boa Noite Pum Pum mas como eu não tenho mais Boa Noite Pum Pum vai ser a música de merda agora vamos pra essa caixa que é da parceria que eu recebi com a Alt tô bem empolgado pelo que tem aqui dentro eu só vou abrir e vou arrancando as coisas daqui porque eu sei que tem muito mimo e eu não quero derrubar no chão e ela tá muito pesada tá muito, muito pesada ai como que eu abro daqui meu Deus pronto abri aqui e deixa eu mostrar mais ou menos como que ela tá por dentro nossa, ela tá muito pesada ela é assim por dentro tem uma frase aqui que eu acho bem legal vou deixar aqui pra vocês lerem se quiser é bem bonito essa caixa por dentro você consegue até virar ela depois transformar numa caixa pra você guardar coisa eu acho que você consegue virar ela, sabe deixar ela do avesso e vamos para os livros que eu recebi o primeiro livro que eu recebi foi Simples Inteligência Artificial esse livro aqui é um livro que vai muito com a minha formação que eu trabalho fazendo programa é meio estranho falar isso mas eu faço programa de computador durante minha faculdade eu cheguei a montar uma inteligência artificial e esse livro aqui ele vai falar um pouco mais simplificadamente sobre IA e ele é um livro cheio de imagens e acho que é um livro mais informativo é um livro de não ficção com certeza ele é todo assim cheio de imagens e exemplos eu achei isso bem interessante é um tipo de livro que eu quero muito ler ano que vem que são livros de não ficção esse ano eu já li dois livros de não ficção que foram duas autobiografias mas eu nunca cheguei a pegar algum livro desse aqui assim livro mais informativo pra ler e como esse livro aqui tá meio que junto com a minha formação eu resolvi pegar ele pra tentar começar por ele outro livro que eu também solicitei foi meio que junto com esse de Inteligência Artificial que foi de Mudanças Climáticas Simplificado então ele vai explicar basicamente tudo sobre mudanças climáticas só que de um jeito bem mais fácil bem mais simples ele também é todo cheio de ilustrações e eu não falei mas esses livros são capaduras eles meio que são de uma coleção nova não sei se é nova acho que é nova sim da Globo Livros que é essa coleção simples que eu acho que vai ficar bem bonito também na estante e eu achei eles tão bonitinhos principalmente um do lado do outro ficou bem bonitinho espero que tenha mais livros nessa coleção que eu com certeza vou solicitar ou comprar próximo livro que eu solicitei foi Beijos e Croissant da Annie Sophia Joe nem sei falar esse livro aqui eu vi que ele meio que teve um hypezinho vi muita gente solicitando ele por isso que eu resolvi também solicitar porque talvez ele seja um livro muito bom eu vi também que muita gente comprou ele na Bienal eu espero que ele seja realmente bom aqui vai contar a história da Mia a Mia é uma bailarina e ela se muda pra Paris em um dia porque ela quer realizar o sonho dela quer se tornar uma bailarina profissional e ela acaba descobrindo que em Paris existe muitas mais coisas do que só balé ela acaba se apaixonando provavelmente é só um romance hétero por ser um romance hétero não vai ser um livro que eu vou dar muita prioridade talvez demore um pouco pra eu ler ele mas eu vou esperar ele estourar um pouco mais as pessoas começarem a falar mais desse livro pra eu tomar coragem pra pegar nele também veio uns marca páginas e um qual que é o nome daquê? cartão postal de Paris bem bonito e esse marca página bonito também e o último livro que eu solicitei veio com isso daqui que é uma sacolinha de sei lá alguma coisa veio esse marca página que eu achei genial que é uma faquinha olha esse marca página que ele tá amassado aqui né mas é uma marca página bem interessante o livro do crime bem bonitinha esse marca página bem diferente veio também uma coisa que torna um sonho do Nicholas criança de verdade que é uma lupa quando eu era criança eu sempre quis ter uma lupa assim não sei pra que que eu ia usar isso aqui mas eu sempre quis ter uma lupa agora eu tenho uma lupa realizando meu sonho de criança nossa e o livro que eu solicitei que veio essas coisas é um livro muito pesado não tô esperando ele ser tão pesado meu Deus que é o livro do crime esse aqui é um livro também de não ficção que ele vai falar sobre muitos crimes sobre serial killers e também sobre true crime em si de um jeito muito mais interessante de você pegar pra ler porque ele igual que os outros livros que eu solicitei é cheio de ilustração então isso facilita muito a leitura deixa eu tentar passar assim tá vendo ele é como se fosse várias matérias de jornais e vários textos pequenininhos e várias imagens formando esse livro eu acho que vai ser o tipo de livro que eu vou gostar bastante de ler principalmente seguindo essa minha onda de querer ler livros de não ficção não sei se vai rolar então não vou prometer que eu vou começar a ler vários livros de não ficção talvez se eu ler dois livros de não ficção ano que vem tá bom porque meu negócio é ficção meu negócio é Stephen King meu negócio é Brandon Sanderson é Colin Hoover é qualquer coisa qualquer coisa que é ficção não ficção geralmente é o tipo de livro que eu demoro muito muito mesmo pra pegar então talvez demore muito pra pegar esses livros não de inteligência artificial de inteligência artificial eu quero muito ler ele os outros aqui talvez eu acabe demorando um pouco mais mas ele é muito lindo e eu espero gostar bastante da leitura bom o vídeo foi esse infelizmente não foram muitos livros que eu tinha aqui pra fazer o unboxing mas aí vocês tem que culpar a Amazon não eu comentem aí embaixo se você teve alguma promoção durante a Prime Day que vocês aproveitaram muito que foram a melhor a melhor de todas e obrigado por terem assistido o vídeo até aqui até a próxima e aí e aí